Nessa manhã de segunda-feira, 4 de outubro de 2021, aqui ó, no pátio da Igreja de São Francisco, a companhia de Chico do Milho, esse franciscano fervoroso. E a gente tá indo agora... Qual é esse local aqui, Chico? Aqui é a Capela. Capela. É a Capela, aqui onde se viu vela e tudo. Hoje é uma capela especial, tá? Isso aqui é a coisa que a gente, o padre, já vem trabalhando há três anos atrás, tem o tom, tem o músico, tem o entendimento, tudo certo. Então, gente, aqui, Marcelo, aqui tem quem quiser fazer o nosso promesso com suguete, com cabelo, com... Aqui é aquela parte onde você deixava o pedaço de representação da cabeça, a perna, a perna, tudo, braço, entendeu? Então, aquele coração também que a pessoa vem de coração pra pagar suas promessas no lugar é aqui. Agora, o irmão não dança, não é, Chico? Tá muito mais organizado, né? Tem cadeira pra sentar. Com certeza, graças a Deus. Tem tudo aqui, tá tudo especial aqui. Aqui nós temos, daqui a pouco, daqui a pouco, chegou uma senhora com comida, 11 horas do dia, com comida, pouquinha, mas dá um pfzinho pra 4, 5, 6, 10 pessoas. Pra quem ficar aqui de penitência... Ficar aqui de penitência, pagando suas promessas aqui. Obrigado, Chico. Deixa eu mostrar aqui, olha só. Vou mostrar aqui, a imagem de São Francisco. Nossa capela. Capela aqui. Tá bem aqui também, Marcelo? Fica à vontade. Aqui também tem o cofre, se quem quiser pagar suas promessas, fazer uma oferta, uma oferta, em dinheiro, temos o cofre aqui também, tá? O cofre tá aqui, a imagem de São Francisco, vou dar uma olhada lá. Vamos lá, vamos, por favor. Deixa eu mostrar aqui. Aqui, vou mostrar aqui, ó. Aqui também fica o cofre. O cofre. É isso, senhor? Tem um cofre lá na igreja mesmo, mas tem uma olhada na capela, tá? Então a pessoa quer fazer uma oferta. Aqui é o lugar, tá? E onde é que coloca, Chico? Me mostra aqui. Opa, bom dia, tudo bem? Vem aqui, ó. Desculpa, senhora. Só um instante. Olha aqui, só mostrar rapidinho. Aí onde você pode botar 200, 300, 400, 500 reais pra frente, você pode botar o tanto que quiser. E se eu quiser botar 10 centavos? Não tem problema. Tá tudo bem? Tudo bem. É isso. É isso. É a oferta, né? Pois é. De acordo com a querida pessoa. Marcelo, isso aqui é o seguinte. Essa aqui é a nossa missão. Quem tem a missão com Deus, Santo, São Francisco, o lugar é aqui, tá? É aqui que a gente fica. Passa o dia, entra por a noite, tá? Então o nosso lugar especial pra mim, pra você, pra mãe de família, aquele pessoal que vem mais pagando seus promessos, com mais coração, chorando. O lugar é aqui, tá? É aqui. Obrigado pela gentileza, viu? É isso. É só mostrar mais como é que já tá aqui nessa manhã. Oito horas, um minuto agora. Capelinha de São Francisco. Isso aqui já já vai tá lotado. Muita gente pagando suas promessas, fazendo suas preces. Tem mais um lugar? Qualquer celular. Vou te mostrar aqui. Lá em Caminete. Então é isso. Finalizando essa visita aqui à Capelinha, com a ajuda do Chico do Milho, faz parte também aqui da organização, nos receber muito bem, mostrando, né? A gente se despede com essa imagem. Legal. E aqui, a imagem final, onde vai ocorrer aí várias missas ao longo do dia. Tem missa, já teve, agora pela manhã, vai ter meio-dia, vai ter quatro da tarde, e vai ter também missa às 19 horas, que é a grande missa campal, com a participação de Dom Sebastião Bandeira, encerrando o festejo desse ano.